É pra quem acredita, porra! Fulho de muito amor, a luta continua, o sentimento não parou, hoje o Vasco joga amor, o barco caldeirão, nasce pra te seguir, e não há tempo que falte amor, acompanha o Vasco, a luta de frio, nasce pra te seguir, e não há tempo que falte amor, acompanha o Vasco, a luta de frio, nasce pra te seguir, e não há tempo que falte amor. A luta de frio, a luta de frio, nasce pra te seguir, e não há tempo que falte amor, acompanha o Vasco, a luta de frio, nasce pra te seguir, e nunca se esqueça, o Vasco, a luta pra quem acredita. O que é isso? Nasci pra te seguir, não tá lá com os irmãos, não tá lá com os irmãos, não tá lá com os irmãos, nasci pra te seguir. Uuuuh! Aí! Vocês são fodas pra caralho, meu irmão! Agora é uma papela! Hoje o Vasco joga, amor, eu vou! Eu vou pro Caldeira! Nasci! Nasci pra te seguir, não há tempo que falte amor, acompanha o Vasco aonde ele for. Nasci! Nasci pra te seguir, não há tempo que falte amor, acompanha o Vasco aonde ele for, nasci pra te seguir. Eu quero ouvir o barulho da família Vascaína! Aí, Lecha! Lecha! Vai sair que chau de ouro! Vamos puxar o que...